Hummm Olha bom dia gente, bom dia Eu tô com febre, mas eu tô animado Né? Você dormiu bem? Não dormiu, né? Não Né? É Vamos mamar pra você dormir? Vamos? Feliz ano novo Bom Feliz ano novo com febre, né? Tá com febrinho bem até agora, a gente mediu Agora tá 38,5 De manhã tava 37 e pouco, agora aumentou Mesmo com remédio Então a gente vai dar um banho nele agora, fresco Pra ver se essa febre abaixa E se não melhorar, gente, é ir no hospital Não tem jeito E ir lá ver o que que tá acontecendo Porque dá uma olhada em ouvido, garganta Ver se tá tudo bem Porque não é normal essa febre Agora ele tá ficando amuadinho Né? Ontem a gente dormiu super mal Ele dormiu muito mal Então a gente acabou acordando muitas vezes Foi uma noite complicada Difícil, né? Mas vai melhorar Não vai? Tudo bem, amor? Ó, deixa a mamãe ver quando tá Vamos embora Ó, 36,2 Baixou Né? Tá aí na casa da minha mãe Eu tô meio gripada, minha Eu tô me sentindo fanha Bom Pra completar o combo, né? Do final do ano Eu sempre fico doente Não tem um ano Porque eu não O quê? Eu já sou meio fanha? Eu sou fanha, gente Comenta aqui embaixo Já me falaram isso Mas é porque eu tenho rinite Então, tipo assim, ó Eu vivo coçando o nariz E... Ai, enfim Minha vida resumida No meu histórico Cabeça A gente não dormiu direito Bento ainda tá com febre A febre vai e volta Vai e volta Vai e volta Então, não sei Esperar pelo menos mais hoje E amanhã Se essa febre ainda tiver Aí é bom A gente vai ir no médico Porque, né? Olhar o ouvido, garganta Dar uma olhada Porque Fazer exame de urina Porque às vezes Infecção de urina em criança Já tive essa experiência Com o Rodrigo Fica super escondido A febre fica vinda E a gente não sabe de onde é Aí faz exame de urina É urina Só que exame de urina Quando você faz No primeiro dia de infecção Ele nunca dá Você tem que esperar Uns dois dias Para os neocócitos subir E aparecer a infecção Então dá na mesma Por isso que o hospital Pede dois dias Pelo menos de febre Sem parar Vamos ver Ele tá enjadinho Tá fazendo muito cocô Hoje o dia vai ser bem paradão Mas já que estamos aqui Para gravar janeiro Todos os dias É isso Hoje vai ser um dia parado Não quero fazer nada Hoje eu só botei Uns panas de prato Para lavar Porque estava no balde Com o Cândido E se ficasse mais tempo lá E aí ia, sei lá Deteriorar os panos Então tive que botar para lavar E aí ia, sei lá Eu não sei Eu tô em dúvida se essa febre tá voltando Eu tinha passado A gente já chegou em casa Então foi almoçar mesmo Tá um calor horrível Ficar na rua, né Bento Olha o cabelinho dele na câmera É loirinho O que você tá tentando pegar aí? O papai é um trazeiro lá Você tá dormindo aí, né? Você tá com o olho vermelho Conta se o papai tá dormindo Você sabe, me conta Olha lá você Ei Ele não se viu ainda Quem é? Quem é? É você, Bento Agora que ele se viu Cadê? Opa! O Bento tinha melhorado da febre Mas tá começando de novo Então agora eu vou Preparar um banho pra ele mais frio Vou dar o tilenol de novo Porque já faz 5 horas que ele tomou Quase 6 Então vou dar o tilenol Acabei de lavar os olhos dele com soro Porque tá saindo uma secreçãozinha amarelinha Aí a pediatra pediu pra eu lavar com soro E esperar, né? Vê se essa febre baixa Mas tá baixa agora Não tá febre alta não Ai, eu tô super cansada hoje Foi um dia assim, sabe? Estressante Cansativo Tô com o nariz, ó Machucado De tanto Canipando O tempo tá seco Eu acho que é isso também E eu tô meio resfriada Enfim, né? Agora eu vou dar banho nele E vou tentar descansar um pouco Eu tenho que editar uns vídeos Então eu vou tomar um banho fresquinho também Que eu tô com calor E eu vou descansar um pouco Falei pra vocês que hoje o dia ia ser assim, né? Meio paradinho, morto Ó a bagunça Que tá aqui Ainda não arrumei meu quarto A gente nem arrumou nada hoje Eu decidi que eu ia ficar o dia inteiro hoje Off, fazendo nada Ó o tempo de chuva que tá É Acho que vai chover, hein? Vamos ver? Se vai chover? Tá com cara de chuva Tá bem mais preto aqui na imagem A imagem até que tá clara Tá melhorzinho? Ai, tomar um ar aqui fora Pelo amor de Deus Tá muito calor dentro de casa Ninguém merece Ninguém merece Ih, ei Ei Febrinha dele Deu uma Aliviada Ele tomou banho Ficou bem Né? Não tem um pão de chuva É, eu também acho que essa grama aí Não vai virar não Você pode ver, ó Um pedaço das minhas árvores Uhum Já tá verde Agora onde só pega sol, ó E molha Mata tudo aí Às vezes molham todo dia Não pode ficar molhando É, tá um tempinho gostoso aqui fora Tá ventandinho E fresquinho Pra caramba E não tem ninguém berrando Gritando Porque o condomínio tá meio morto hoje Só que é porque é feriadão A galera tá viajando, né? Aqui É, e é férias escolares, né? Ó, pode ver A nuvem preta tá pra cá Pra lá tá mais clarinho Capaz de chover só pra cá Porque tá bem pesada Não alimente as aves Aqui antes tinha um gramado super bonito Nossa, mas olha aí Eles botaram essa grama Olha como é que tá Nossa Cadê a scapivala, Bento? Cadê a scapivala? Nem viu a scapivalona Cadê? Cadê? Ela já já era Bento, cadê a scapivala? Ela já é flipada Cadê a scapivala, amor? Cadê? Ele tá com soninho ainda Olha lá uma nadando lá A outra amiguinha dela Tinha uma outra ali Nadando A outra ali, amor Ela vai pra frente Ah, ela tá ali, ó Nadando do ladinho dela Mas tem uma daquelas gorda Olha ela ali, ó Tinha uma gordona aí Tinha uma daquelas gorda grande Alta É que essas aqui são as menorzinhas Mas tinha umas grandes A outra tá nadando Olha esses ganchos Oi, eu Vai grande? Olha só Ela tá bem pertinho da gente Os ganchos estão ali E as bonitas estão aqui, ó Ela é gorda, hein? Olha Tá fazendo xixi Eu tirei leite hoje Deu bem menos do que eu tirei ontem Fiz até um comparativo Tirei até foto pra comparar Num dia que Eu não bebi tanta água Eu tô mais gripada, assim Me sentindo mais cansada Não dormir bem Você vê a diferença que faz Dormir bem Sem alimentar melhor Beber bastante líquido E o Bento mamou muito também, né? De ontem pra hoje Por causa da febre Justamente porque desidrata a febre, né? Ele sentiu muita sede Consegui armazenar 120ml de leite só Sendo que o outro potinho tá com 200ml Vou mostrar pra vocês depois na geladeira Fiquei triste Fiquei que eu ia conseguir tirar mais Amanhã é um novo dia Talvez eu consiga mais Os leites que eu falei Esse aqui foi num dia que eu tava Super hidratada Bento dormindo melhor Me sentindo bem Ó De um dia pro outro a diferença Tirei esse tanto num dia E esse aqui no outro Diferença da quantidade Então faz diferença Quando a gente tá descansada Beber também, né? Ó Por enquanto Meus toques de leite é esse Eu preciso fazer mais Então Ele tá mamando muito Tá difícil ultimamente Vou ter que retomar as atividades de antes Um romão na cozinha desse vale por dois, não é mesmo? Pra que Rodrigo e o Brit, né amor? Ele sabe fazer o que eu faço Não sabe Mas não sabe mesmo, meu É um suquinho de saquinho Mas se fosse Rodrigo e o Brit, o suco não era de saquinho Eu peguei o limão Eu peguei o limão Você produziu Eu matei o porco Esse arroz eu colhi Esse feijão também E essas batatas nessa air fryer aqui é o que? Batatas também eu colhi Só tão usando a ferramenta aí pra tá A nosso favor a tecnologia, não é mesmo? Não tô falando aqui Tudo bem A vida real que vocês querem é isso E temos pra ouvir Estou morrendo de calor Já tomei banho O Beto tá ali na sala tipo O que vai fazer ele dormir em você? O que vai fazer ele dormir em você? O que vai fazer hoje? Lombinho, né? O molinho ainda tá branca Tem que abrir ele Dá aquela chacoalhada no menino Temzinho Rodrigo e o Hubert Não tô aqui pra criticar a sua cozinha Rafa está ajeitando o jantar É gente O que você tá fazendo aí? Nossa, você fritou o bambinho numa panela funda Pra não espirrar no fogão Eu sou cozinheiro, querido Se liga Que isso, hein? Quem vai lavar a louça? Você, né? Eu tô... Eu tô... Então, dei banho no Benze Ele não tá querendo dormir, não E olha a minha cara Eu tô tão cansada Mas eu tô tão cansada Nem sei o que dizer Descansar O que eu tô sentindo E ai, vou jantar Esse jantar do meu Rodrigo e o Hubert Né, Rodrigo e o Hubert? Esperando ansiosamente Vou passar soro nesse olho Tá juntando remelinho mesmo Papai vai fazer você dormir Esse charme Ei, charmoso Boa noite, amor Boa noite, amor A febre deu uma melhorada Vamos ver como é que vai ficar o resto da noite, né? Ei Mãe, deu um gofão ali no chão agora O pai dele, né? Que óbvio Tá, agora é hora de dormir Né? Vai fazer ele dormir Eu vou lavar a louça E limpar o chão Porque ele deu um belíssimo vômito no chão Um vomito Ele veio e jogou no chão Não foi? Quem foi que vomitou no chão? Quem vomitou no chão? Você? Vamos ver se você tá com pele Vamos ver? Vamos ver como é que você tá? Hum? Cente aqui Cente Vou ver se ele tá Ui Ai, ai, ai Cabelo, cabelo Ai, 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 cabelo Cadê seu termômetro? Amor, cadê o termômetro dele? Termômetro do Bento Cadê o termômetro, filho? Perdemos o termômetro Vamos ver se você tá com febre Deixa eu ver Peraí, deixa eu pôr Posso pôr? Ó, 36.4 Tá top Não tá com febre Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto